Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui tendo a oportunidade de refletir com vocês sobre temas que são relevantes para o nosso dia a dia e aí ganhar a oportunidade de fazer diferença muitas vezes transformar a nossa realidade realidade externa e também a nossa realidade interna é muito bom saber que o que a gente tem feito aqui tem ajudado você e tem abençoado a sua vida muitíssimo obrigada pela sua companhia conosco não apenas no Cabeça Pra Cima mas também em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão e o nosso agradecimento infalível aqui todos os dias também pra você, querido Semeador de Boas Novas que nos acompanha, que nos ajuda nessa jornada de abençoar vidas nessa jornada de transmitir Jesus 24 horas por dia pelas ondas de rádio e ondas da televisão também você tem feito toda a diferença com a sua oração e com a sua contribuição financeira não importa o valor dessa contribuição porque na verdade quem opera o que você semeia é o Senhor Jesus e Ele multiplica Ele faz o que é necessário Ele nos entrega o nosso maná de cada dia que o Senhor Jesus te acompanhe, te abençoe e Ele que conhece o teu coração possa atender todos os desejos desse coração transformando em bênçãos, bênçãos materiais e bênçãos espirituais esse mesmo desejo ele vai pra todos vocês que nos acompanham aqui na Rede Boas Novas de televisão muitíssimo obrigada pela companhia pelo retorno, pela presença de vocês conosco no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema da maior relevância um tema que na verdade ele está sendo um pouco do nosso dia a dia falar sobre violência gente, é impressionante porque estudos indicam que cerca de 90% da população brasileira está com medo verdade, medo medo de sair de casa medo de assalto medo de bala perdida medo de violência especialmente da violência urbana e esse medo ele tem paralisado grande parte das pessoas muita gente que efetivamente tem transformado mudado a sua vida por causa desse sentimento e na verdade um outro lado dessa história é a quantidade ou o somatório de problemas emocionais que as pessoas adquirem por conta do medo é por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje a gente quer conversar com você sobre medo e violência urbana começamos com o nosso informativo na avaliação de especialistas em saúde pessoas expostas a uma dura rotina de violência estão mais suscetíveis a contrair inúmeras doenças como dermatites, infecções, depressão, asma, bronquite estresse pós-traumático, síndrome do pânico, entre outras diante de uma ameaça à própria sobrevivência o cérebro provoca uma aceleração cardíaca e respiratória que acaba por desequilibrar o abastecimento de sangue e oxigênio nos órgãos causando distúrbios permanentes essas são manifestações corporais mas há também distúrbios psicológicos 9 entre 10 brasileiros temem ser vítimas de homicídio e assalto à mão armada ou ter a casa arrombada a sensação de insegurança foi medida pelo sistema de indicadores de percepção social sobre segurança pública do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA o estudo revela ainda que a polícia não inspira muita confiança É isso aí gente, vocês ouviram o nosso informativo o nível de violência urbana que a gente está tendo isso tem provocado reações na nossa população reação de medo, reação de doenças psicossomáticas doenças que tem efetivamente paralisado pessoas até onde a gente pode chegar com essa questão a grande questão é quais são as consequências também físicas e emocionais da violência como a gente pode enfrentar essa questão é sobre essas coisas que a gente vai refletir no Cabeça Pra Cima de hoje e aí eu tenho prazer de receber aqui no estúdio para nos ajudar a falar sobre o tema o Alan Felipe de Freitas Alan que é psicólogo, já esteve aqui com a gente muito bom ter você de volta Prazer enorme estar aqui no seu programa Celeste, espero poder contribuir esse debate com esse tema muito relevante de extrema importância principalmente os nossos dias as notícias que a gente tem assistido pelas mídias e de fato eu acho que vai ser um debate bastante propositivo Esse momento, o Rio de Janeiro vive uma situação especial mas não é uma situação só do Rio de Janeiro é algo que tem aí preocupado o nosso país inteiro a gente tem que falar sobre isso Verdade Isso aí Também conosco o Cristiano Luiz vocês também já o conhecem Cristiano que é psicólogo especialista em neuropsicologia muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça Pra Cima Eu que agradeço Celeste por estar aqui mais uma vez na Rede Boas Novas nesse programa maravilhoso que é o Cabeça Pra Cima Isso aí, brigadão E gente, também aqui no estúdio hoje conosco a Carla Moço Carla é professora estudante de pedagogia muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente você que também é vítima da violência aqui do Rio não é mesmo? Sim Eu que agradeço oportunidades e a mim está sendo franqueada de estar aqui podendo contribuir com esse programa Bacana muitíssimo obrigada mesmo tá bom? E completa o nosso time de hoje o doutor Renato Palhares doutor Renato é médico e também é viúvo da Gisele uma médica também que foi morta na linha vermelha em 2016 muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente e poder compartilhar sua história conosco Obrigado a você Celeste e prazer estar aqui no seu programa É isso aí, né? Muitas vezes a gente compartilha histórias que mexem muito com a gente mas que podem ajudar muitas outras pessoas e assim essa é a maior importância de ter você aqui com a gente também hoje Obrigado Tá bom? Gente, vamos falar de violência urbana né? No momento em que particularmente Rio de Janeiro está aí muito mexido a gente vem de quase duas semanas de conflitos para todos os lados é correto afirmar doutores que a violência urbana ela está adoecendo as pessoas no nosso país? Ela influencia diretamente no estilo de vida podendo causar inúmeros transtornos de ordem psicológica somatizações então a gente está exposto frequentemente a notícias a cenas a experiências que vivemos ou então experiências compartilhadas por outras eu não me lembro de uma época em que se falasse tanto sobre assalto roubo furto etc os comentários nos lugares são sobre esse tema isso influencia diretamente a maneira como se vive né? a sua rotina diária pra onde eu vou a hora que eu vou chegar em casa isso altera inclusive o funcionamento psicológico dos cidadãos que estão nesse contexto de violência é verdade ok tem outro ponto também de um livro que eu li recentemente já há alguns anos na verdade que é o Vencendo o Pânico que faz um paralelo das duas selvas né? é que no início da humanidade a questão da ansiedade tinha uma ativação né? por conta dos perigos que o ser humano tinha que lidar né? na selva né? com o leão os animais os predadores e hoje em dia isso está paralelo de alguma maneira dando ativações de ansiedade com a questão do crime organizado né? os leões os predadores os predadores outros predadores que de fato trazem essa ativação interna nas pessoas é horrível é interessante porque a gente pensou em se organizar como cidade justamente com medo desses perigos né? e a gente se constituiu nesse modelo de cidade pensando a segurança e acontece o efeito rebote né? justamente parece que isso se reverteu a violência é cada vez mais tangente isso inclusive altera o modo de se viver no sentido de as moradias hoje são com muros mais altos com cercas com câmeras os condomínios fechados são cada vez mais procurados e valorizados né? o que antigamente podia se ver na rua aqueles muros baixos as pessoas com os portões abertos conversando na calçada hoje é impensável no nosso contexto quanto mais protegida for a casa né? parece que dá mais segurança vocês acham vocês concordam com esses aspectos também de que a questão da violência ela está adoecendo as pessoas? sim eu acredito que na maior parte da nossa vivência como ele mesmo doutor Alain Alain falou que antes as crianças podiam brincar na rua com muita facilidade com muita frequência eu sou dessa época né? então que eu ia pra rua esperava as férias acontecer pras crianças irem pra rua e hoje eu vejo contrapartida com os meus filhos eu já acabo imputando na vida deles o perigo cuidado você não pode mais ali você não pode fazer isso e isso acaba com o que vai criando dentro deles o medo a insegurança de seguir mais a frente de dar um passo talvez sozinho verdade eu acho que você está colocando aí um aspecto bem interessante né? porque a gente vai estabelecer não, não pode isso cuidado cuidado não faz isso não vai aqui não vai ali e a gente já vai criando uma certa insegurança na própria formação das crianças Renato você depois do acidente do que aconteceu com a tua esposa você acha que você ficou mais medroso? com certeza Celeste é uma coisa voluntária eu acho que até o doutor Alan falou e o doutor Cristiano falaram sobre os condomínios fechados a gente está realmente cada vez mais querendo achando que está a salvo nos condomínios fechados só que a violência está aumentando aí fora só que tem uma hora que a gente tem que sair do nosso condomínio fechado para sair nas vias expressas e tal e aí que é o grande problema hoje em dia e a gente vê que mesmo nesses lugares mais que a gente pensa mais protegidos a insegurança é tamanha que parece que já não tem um local que efetivamente signifique proteção que signifique proteção quando a gente pensa no nosso país existem como é que está essa questão desse mapa da violência está mesmo em todo o país existem lugares onde isso está mais forte Rio de Janeiro quase que não vale a gente falar nesse momento porque está tão forte aqui que parece que toma uma dimensão maior mas a gente está falando do dia a dia porque não estamos falando só do aqui e agora nós estamos falando do dia a dia que já vem aí há algum tempo essa violência assolando o nosso país a falta de segurança vocês têm um mapa algum desenho da realidade do Brasil lugares onde as próprias doenças elas aparecem com maior volume ou menor volume eu tenho na verdade a medida que todos de alguma maneira tem observam de algumas pessoas procurando alguns estados do Rio de Janeiro fora do Rio de Janeiro com essa tendência até como o Renato estava falando de transformar às vezes a cidade ou o estado como se fosse um condomínio fechado para a pessoa poder se proteger e eu acredito sim que existam estados no Brasil ou algumas cidades que tenham um nível menor de violência mas acho também muito relevante também o ser humano está também questionando um pouquinho esse lugar emocional diante do que se ouve do que está acontecendo aí fora para que na verdade o externo não venha ser o determinante mas o que na verdade acontece dentro da gente implicar nessa questão de apresentar os transtornos de ansiedade no ser humano deve-se ter esse cuidado inclusive de buscar a ajuda médica e de psicoterapia para dar conta de você estar lidando melhor com o que está acontecendo não só no Rio de Janeiro mas nos outros estados também achar um lugar aonde que não tenha a incidência da violência é muito difícil quase o paraíso encontrar o paraíso portanto se o externo ele oferece a violência está aí a gente tem que buscar os mecanismos internos de enfrentamento desse tipo de situação porque senão a gente vai ficando cada vez mais prisioneiro de uma realidade com a qualidade de vida extremamente afetada e isso com certeza vai trazer doenças e doenças complicadas doenças complicadas eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou fazer essa parada e quero voltar gostaria de entender com vocês quais são as principais mudanças de comportamento que acontecem com as pessoas por conta desse medo as mudanças de comportamento e consequentemente as questões emocionais os problemas emocionais que acontecem quero ouvir começar a ouvir as histórias tanto da Carla quanto do Renato e entender como é que vocês tem lidado com essa realidade de enfrentamento da violência porque às vezes parece que fica mais fácil falar do assunto quando a gente ainda não passou pela questão da violência depois que a gente passa aí como é que é como é que fica o discurso nessa história como é que a gente consegue reagir aos sobressaltos ou aquela quase que expectativa de que vai acontecer de novo essa história com a gente mas vamos para o intervalo e a gente volta já já vamos lá hoje aqui refletindo com vocês sobre a questão do medo e a violência urbana um tipo de medo que as próprias pesquisas tem comprovado que tem paralisado muitas pessoas e provocado muitos transtornos emocionais e aí o que a gente faz? como a gente reage? a gente vai se deixar paralisar? a gente vai deixar que a violência efetivamente tome conta da cidade ou existe algum processo algum mecanismo de enfrentamento dessas questões? Carla Moço Carla você viveu uma situação de violência urbana qual foi a tua história? o que aconteceu com você? eu fui eu comecei a ter muito medo de andar de trem de ônibus por conta das notícias que apareciam e eu ficava apavorada de sair da minha zona de conforto para enfrentar a vida e quando me convidavam para algum lugar eu sempre ficava falando ah eu não vou não quero ir ah não vou não não estou afim e logo depois que eu passei por uma cirurgia onde deu um insight que foi desvendado assim no meio do pânico e eu já não queria mais sair de casa eu já não queria mais frequentar alguns lugares mas eu comecei a ler eu comecei a ler muito sobre essas coisas o que estava acontecendo comigo meu coração palpitava minha pressão subia meu corpo suava e o meu esposo começou a observar também a minha mudança de comportamento e quando eu comecei a observar que eu estava diferente da pessoa que eu era antes e que eu já não podia mais assistir a televisão e que desse alguma notícia de que teve um assalto que teve gente vitimada e que teve um roubo em algum lugar e eu já ficava apavorada e eu já não queria e isso começou a mexer muito comigo mas você chegou a ser vítima de algum assalto de alguma questão ou foi a partir das notícias que isso começou começou a surgir a síndrome de panique então eu já tive já um assalto dentro da van eu trabalhava na barra em Dantal e eu saí do trabalho tarde e eu peguei a van como de todo dia era de costume entrei na van quando chegou num determinado lugar os rapazes abordaram fingiram que era uma arma eu acredito ser que fingiram que era uma arma e eu fiquei desesperada eu desci da van eu liguei eu estava num ponto onde eu precisava descer mesmo porque eles foram bem estratégicos eu desci da van eu desesperada o rapaz da van ligou pro meu esposo meu esposo veio eu tremia dos pés e a cabeça foi uma situação foi uma cena horrível pra mim foi o primeiro assalto que eu fui acometida aí você só escuta aí depois dali eu saí do trabalho porque eu não consegui ficar lá meu esposo não o deixou eu acho que isso também mexeu também com ele e mexeu mais comigo e ao ponto de eu ter que desistir do meu trabalho e ficar em casa por conta que eu não conseguia ir pro trabalho eu não me sentia à vontade pegar de novo a condução e aí em casa você já não conseguia mais ver televisão já não conseguia mais lidar com as próprias informações da violência e depois que você descobriu a síndrome de pânico foi depois disso eu passou bastante tempo tudo que levava passava uma polícia na rua eu tinha medo eu me tremia se passasse qualquer qualquer pessoa civil qualquer força armada com armamentos eu tinha medo e quando eu começava a assistir a televisão reportagens policiais aquilo me deixava ansiosa subia um desespero dentro do meu corpo eu sentia que eu estava mudando e aquilo baixava o meu humor aquilo mexia com o meu dia já não era mais a mesma coisa e eu evitava de ver os programas para que aquilo não para aquelas sensações que eu sentia que era trazida pela síndrome do pânico e eu não sabia ainda detectar começasse a vir para cima de mim e me tomar o meu corpo e me tirar de de órbita de circulação de circulação me fazer cada vez mais me sentir fechada no meu mundo eu queria imaginar o mundo como seria bom se pudesse ir e vir sem ter essa preocupação se vou voltar viva se não vai se meu marido vai voltar vivo essa situação que aconteceu com a Carla doutores a gente pode dizer assim já existiria uma predisposição nela para a síndrome do pânico e de repente o que aconteceu do assalto provocou isso ou na verdade tudo isso acaba sendo desenvolvido por conta da pressão das informações da violência mesmo esse medo 90% da população tem medo como é que eu acho que a segunda resposta está mais eu acho que em cima mesmo por conta do que está acontecendo realmente na sociedade condicionar as pessoas a ficarem com medo e transformar esse medo em fobia o medo medo irracional e aí vai desencadear os transtornos de ansiedade interessante que ela fala agora depois do ocorrido depois de repente eu parei de trabalhar e fiquei mais reclusa tem algumas pessoas que diante dessa situação elas voltam a trabalhar mesmo assim claro vai sentir medo vai sentir ansiedade mas esse lugar da esquiva porque aí eu deixo de fazer porque eu tenho medo de que aconteça direito de novo pode ser o agente talvez maior desencadeador da pessoa ter o transtorno de ansiedade porque aí a pessoa não sabe mas se eu fosse se eu tivesse de novo eu fui de novo não aconteceu mais e quando a pessoa não vai a pessoa fica com aquela crença de que se ela for vai acontecer de novo e aí ela fica no final das contas prisioneiro das suas próprias crenças das suas próprias emoções dos seus próprios medos e o medo ele é uma das reações mais antigas da humanidade diante do medo eu paraliso ou então eu enfrento ou eu tenho um comportamento de fuga daí às vezes a gente não saber como lidar na hora do assalto a reação que a pessoa pode vir a ter às vezes ela enfrenta às vezes ela paralisa por conta dessas reações do próprio medo no caso que ela estava descrevendo o que acontece também não é mais só o medo da situação que aconteceu mas o medo de sentir tudo aquilo que ela sentiu diante da situação então é o medo do medo eu passo a ter medo de sentir medo isso causa um sofrimento muito grande quais são as principais reações que os principais distúrbios emocionais que tem acometido a população por conta dessa violência transtorno de estresse pós-traumático que é como se você revivesse aquele momento então eu tive uma experiência com isso um carro estava passando um carro na rua e o rapaz do carro me assaltou todas as vezes que eu vi um carro parecido o coração disparava pensava que poderia ser aquele carro e lembrava daquilo que eu vivi então é basicamente você reviver aquilo a partir de um estímulo então você passa a sentir aquilo que você estava sentindo relembra daquela situação também os transtornos de ansiedade e a síndrome do pânico que como ela descreveu é muito comum por conta desse elemento externo que acaba influenciando diretamente nas nossas reações e aí a tendência é o isolamento que é outro fator agravante você tende a se isolar se afastar do convívio social daquele suporte daquele apoio social e pode vir a desenvolver a depressão o ser humano é tipicamente é essencialmente um ser social é alguém que precisa viver em sociedade viver com o outro e aí esses mecanismos vão provocando na gente essa questão do isolamento doutor Renato a sua história você perdeu a esposa foi num assalto num acidente de trânsito como é que foi qual foi como é a sua história pois é Celeste a história é o que o doutor Alan estava falando a nossa reação ao medo é muito diferente por exemplo no caso da Gisele né teve a perícia tudo e umas câmeras de segurança e a gente viu que ela acelerou o carro se ela tivesse parado ou tivesse aberto o vidro se os bandidos tivessem visto que ela era mulher não tinham provavelmente nem atirado só que estava à noite ela o vidro era um pouco escuro e no susto no medo que ele estava até falando sobre isso ela acelerou naquele mecanismo de acelerar os bandidos acharam que era um policial vazando uma coisa assim e deram três tiros para parar o carro só que um dos tiros infelizmente pegou na nuca foi fatal foi só um que pegou praticamente e ela continuou andando e bateu no guarde-rei e tal e aconteceu a tragédia que todos já sabem mas essa reação que gera uma ansiedade em nós porque a gente também não sabe o que vai o que a gente vai acontecer se eu for assaltado um dia qual a minha reação se vai ser de entregar o carro na hora se vai ser de acelerar se vai ser de porque a mulher também tem outro medo de ser também violentada não é só o fato de você ser assaltada mulher isso pode levar você para um violentar e depois ficar com uma marca traumática e tal então tem tudo isso que a gente também leva em consideração é verdade a mulher a gente tem percebido muitas outras vulnerabilidades a questão a questão da violência sexual a questão dos estupros que tem aparecido de maneira nojenta e incrivelmente crescente e a gente vê como isso sendo um reflexo da falta de segurança pública também e aí as pessoas vão ficando muito mais expostas muito mais expostas o tempo todo medo do medo é uma expressão que vocês estão colocando aqui e a gente diz na questão da violência urbana a gente já está com medo do medo as pesquisas indicam a gente não tem segurança com a própria polícia não necessariamente por não confiar no trabalho da polícia mas porque muitas vezes se comenta o lugar menos seguro para você estar perto de um policial a gente tem até esse início de ano aqui no Brasil mais de 100 policiais já morreram também vítimas de violência e aí a gente vai num processo aí quase de círculo vicioso como lidar com toda essa questão da violência como fazer para que a gente não fique escravo do medo para que a gente não fique refém desse medo e acabe reproduzindo uma situação de isolamento que ela vai se multiplicando como a Carla falou de repente para os filhos olha não vai não sai não brinca mais e a gente vai se fechando você tem filhos? não não tenho não tenho filhos eu quero saber como é que você como é que você tem reagido nesse período após o que aconteceu com a Gisele o que mudou na tua vida? como é que você enfrentou essa realidade dessa violência e como é que você tem lidado com ela é importante para que a gente possa entender e aprender a lidar com esse tipo de situação sem ficar refém vamos para o intervalo a gente volta já e aí como é que você tem enfrentado essa questão da violência no nosso país a gente tem dados que informam que o Nordeste é o local a região do Brasil com maior índice de violência e na verdade o maior índice de medo na população depois a gente vai ter o Norte e o Sudeste depois o Sul do país nessa escalada de violência como é que você tem esse sentido? você tem evitado sair você tem começado a ficar prisioneira ou prisioneiro refém dessa violência ou tem encontrado mecanismos próprios de enfrentá-la a gente tem que falar sobre isso a gente tem que se permitir falar sobre isso porque nós não podemos permitir de fato que a violência nos aprisione e faça com que percamos qualidade de vida que é isso que vem acontecendo a gente perde qualidade de vida duplamente perde porque deixa de sair deixa de usufruir a vida e a gente perde porque adoece porque literalmente adoece e aí a questão fica mais complicada crianças vítimas de violência elas tendem a sofrer mais ou a ter mais sequelas a ter mais problemas emocionais ou não faz diferença tanto faz criança ou adulto talvez a criança seja até mais fácil de tratar como é que vocês veem isso? vai variar um pouquinho mas tem algumas pesquisas que vão direcionar até pelo pensamento concreto a fase do pensamento concreto da criança e ela ter mais dificuldade de entender a questão da violência então acho que é de suma importância buscar realmente o atendimento para essa criança o adulto possivelmente teria mais recursos internos de conseguir talvez dar conta sozinho e isso se dissolver ter 20 sem uma psicoterapia alguns casos mas a criança talvez vai ser um pouco mais difícil sim acho que é importante ampliar essa discussão para pensar a violência como algo que estrutura a sociedade e que acontece em diversos âmbitos no caso da criança e do adolescente a gente tem a violência na forma de bullying ou cyberbullying no contexto familiar a violência doméstica ou abuso verbal a violência verbal psicológica abuso sexual até mesmo a agressão no trânsito a gente tem um dos trânsitos mais violentos se eu não me engano acho que o quarto mais violento que mais mata e no mundo o acidente de trânsito é a terceira maior causa de morte a gente está falando de uma violência estrutural por conta de desigualdade de injustiça social por conta da corrupção que o recurso que era para ser investido na saúde na educação na polícia no pagamento na remuneração dos policiais no equipamento na estrutura ele vaza para a corrupção e a gente tem a violência como um dos principais sintomas é um sintoma social de que tem algo errado nessa estrutura ela não está funcionando essa situação de violência que a gente vive no país a violência mais urbana que a gente está destacando aqui hoje na verdade ela tem muito a ver com toda a situação de corrupção no nosso país sem dúvida nenhuma eu te interrompei sim, não esses dias eu passava por uma das ruas aqui no Rio de Janeiro que é muito conhecida pela boemia tinha muitos bares hoje metade já fechou e era sábado sete e meia da noite e eu não reconheci a rua completamente deserto tudo fechado você quase não via as pessoas caminhando na rua e aí você faz uma comparação com dois, três anos atrás parece um outro lugar é realmente assustador é, a gente vê isso e quando a gente fala sobre esse tema a gente poderia estar de ferrar para várias outras questões os reflexos na economia os reflexos numa série de outras questões hoje a gente está enfatizando mesmo a questão das emoções dos impactos emocionais nas pessoas mas a violência ela tem uma amplitude de situações que são efetivamente preocupantes aqui falando no medo medo provocado pela violência pela violência urbana esse medo que traz as sequelas né de inclusive de transtornos emocionais é Alain Renato e Carla vocês vítimas de violência como é que vocês têm enfrentado esse medo primeiro até antes de ter como vocês têm enfrentado para você o que que isso provocou como que essa violência que aconteceu na tua família mudou a tua vida mudou em alguma coisa mudou principalmente alguns hábitos de vida por exemplo carro hoje em dia eu quando eu tenho que pegar via expressa eu vou de carro blindado acabou tem que mudar a rotina eu eu tento não mudar a rotina porque senão você pode aumentar a sua ansiedade como os doutores falaram e você entrar numa síndrome do pânico e daqui a pouco você está em casa e não quer mais sair então a gente tem que tentar também ajuda de psicólogos de médicos também para a gente nunca cair nessa situação e tentar cada vez levantar a cabeça né Solange isso é uma coisa é uma coisa que infelizmente a gente não tem como sair desse meio né porque infelizmente a própria corrupção está envolvida cada vez mais tem essa diferença social que vai infelizmente aumentando então as políticas públicas elas estão voltadas para certas coisas que eu acho que não é o correto teria que primeiro dar uma educação básica para a população e tal e nesse ponto a gente tentar melhorar a educação de todo mundo para evitar a violência não só combater a violência que isso combater é por sinal que todas as outras formas já foi perdida porque na verdade a igualdade de direitos tem a ver também com uma situação de minimização de violência sem dúvida nenhuma e assim você para superar esse processo você precisou de ajuda externa você precisou de ajuda profissional ou você conseguiu com os teus próprios mecanismos superar esse tipo de questão às vezes até por uma situação econômica você por exemplo você diz agora eu uso o carro blindado mas são poucas as pessoas que vão poder ter recursos físicos de proteção precisou de ajuda ou você conseguiu se superar conseguiu você mesmo ter mecanismos internos de superação para enfrentar não precisa de ajuda mas acho que a principal ajuda vem de dentro da pessoa a pessoa também não pode se deixar abater e aí a pessoa tem que a gente ir para a luta e tentar lógico uma ajuda sempre é bem vinda de psicólogo de médicos porém a gente tem que levantar a cabeça também e seguir em frente que a vida não acabou para a gente tem que seguir em frente tem que continuar tem que continuar de verdade e você Carla precisou de ajuda você que identificou inclusive uma questão de síndrome do pânico você tem buscado ajuda profissional para tratar dessas questões como é que está? então no primeiro momento eu fui fazer as pesquisas né e eu até eu descobri que eu estava com a síndrome do pânico e eu comecei a ler muito e a entender aquilo como que se transcorria dentro de mim depois disso eu fui conversar com o meu pastor e ele mesmo falou que se eu precisasse de uma ajuda de um psicólogo ele me daria uma indicação né e naquele momento eu falei assim não eu creio em Deus eu não vou mas depois ficou muito frequente as crises do pânico e eu conheci uma amiga que ela era psicóloga e eu conversando com ela expus para ela a minha situação ela falou assim olha eu não trato disso né eu sou psicóloga mas não é a minha área tratar fazer o TCC né que é teoria do transtorno cognitivo né mas eu conheço um amigo que é ótimo e eu vou te indicar ele você vai procurar ele e ele vai te ajudar eu fiz todas as sessões né terapêuticas e eu comecei a enfrentar os meus medos se eu tinha medo de ir a campo grande sozinha eu ia se eu tinha medo de pegar um trem mesmo com a ajuda de outras pessoas que eu sempre solicitava a minha filha para ir comigo ou alguém eu enfrentava e eu comecei a fazer nesse período dessa exposição gradual do problema que me causava o pânico né que me levava a ter uma crise eu fazia todo o processo que eles que o próprio o próprio o MMDR fazia para que eu fizesse que era a respiração trabalhar na mente né olhar para aquilo ali como se não tivesse perigo todo mundo estava na mesma situação que eu e dentro disso eu comecei a superar e hoje assim graças a Deus né eu tenho até que voltar ao consultório né porque é bom a gente de vez em quando voltar mas eu já consigo hoje fazer uma exposição da minha da minha vida gradual das situações que antes me faziam mal eu acho que Carla está levantando inclusive um aspecto assim muito interessante porque muitas vezes nós cristãos evangélicos a gente diz assim não Deus vai resolver eu não preciso buscar uma ajuda mas eu queria lembrar você que os médicos os profissionais eles são é é é instrumentos que podem ser usados por Deus para nos ajudar a curar enfermidades os remédios eles são é recursos utilizados por Deus para nos ajudar a curar enfermidades o senhor sem dúvida nenhuma ele cura ele vai à frente mas esses profissionais e esses medicamentos eles não são é algo que vão afastar a presença ou a ação de Deus para curar as nossas enfermidades não é verdade de maneira nenhuma e a gente deve buscar a Carla por exemplo ela fez isso a Carla e também o doutor Renato eles fizeram isso eles buscaram estrutura interna para poder superar as suas barreiras para superar os seus medos e enfrentar novamente essa selva de violência o que vocês recomendam para os nossos telespectadores para todos nós no enfrentamento desses medos em relação à violência e acho interessante até ela se dirigindo também ao público cristão da relevância dela ter conseguido superar esse quadro de transtorno do pânico e de agorafobia também e depois ter sido convidada para estar num programa de televisão e estar expondo esse processo de antes e depois e estar encorajando as outras pessoas então a gente vê aí o direcionamento e o ambiente de Deus também dela ter buscado tratamento e com certeza quem está em casa assistindo vai se sentir motivado também a buscar ajuda e sair dessa selva em que assim que momento ou a recomendação de vocês da percepção da necessidade de buscar ajuda porque as vezes a gente diz assim não preciso buscar ajuda não eu vou resolver eu vou mas aí eu não vou ter medo mas aí eu não saio a gente vai ficando dentro de casa de repente vai chegando a depressão qual é o sinal que pode servir de ponto de alerta para quem nos acompanha agora de é importante buscar ajuda as alterações no funcionamento alteração do humor evitação é o nervosismo excessivo frente ao enfrentamento de exposição a própria pessoa percebe essa alteração quando não percebe as vezes tem um feedback do companheiro da companheira da família dos amigos olha tem alguma coisa diferente com você e a partir desses sinais de alerta procurar ajuda logo porque o quanto antes você procura ajuda melhor mais fácil vai ser o tratamento mais rápido vai ser a recuperação e evita a cronificação evita que aquilo venha a se rejecer e venha a se agravar as vezes as vezes é só o medo quando começa a ficar o medo do medo quando começa a ficar a depressão quando começa a ficar a ansiedade aí fica mais difícil da gente poder sair sair desse espaço quando a gente passa por uma situação de violência isso nos faz ter mais atenção ficar mais tenso ou ansioso com as situações de violência ou na verdade a gente presta mais atenção ou não necessariamente ou não necessariamente só as pressões as informações elas já nos fazem ligar o alerta eu já preciso para o intervalo eu vou para o intervalo e eu depois eu queria ouvir essa resposta de vocês especialmente vocês que viveram situações de violência tá bom vamos para o intervalo a gente volta já isso aí as pesquisas tem indicado que brasileiros a população brasileira anda com medo e esse medo tem paralisado grande parte da população e essa paralisação ela tem se transformado em transtornos emocionais paralisando a vida de muita gente e a gente falar sobre os temas a gente tomar consciência nos ajuda a enfrentar esse tipo de situação encontrar saídas encontrar soluções por isso que a gente está com vocês aqui hoje conversando trazendo realidades dados de realidade a gente fica mais atento para a questão da violência quando a gente passa por uma situação de violência ou bastam as notícias que estão aí ao nosso redor para fazer a gente ficar ligado você está mais ligado hoje ou já tinha cuidados em relação à violência pois é Celeste antigamente a gente eu acho que eles comentaram eu nem evitava ver jornal porque era tanta notícia ruim até hoje não mudou isso e aí a gente acabava não vendo o jornal mas quando acontece uma coisa com a gente claro que a gente muda nós começamos a ter mais cuidado é como o doutor Alan falou até ele foi assaltado e quando chega um carro próximo ele já fica e realmente isso apesar de eu não ter sofrido a violência em mim mas como foi uma pessoa diretamente ligada a mim a gente acaba absorvendo aquilo realmente muda com certeza muda a gente fica mais atento a tudo o que mudou na tua vida foi a ficar ligado com todas as circunstâncias mas você tem conseguido superar tudo isso e está vivendo normal está conseguindo enfrentar a vida com normalidade sim uma coisa que a gente também aprende é que a vida é muito curta a gente tem que dar valor à vida e aproveitar cada momento da vida eu acho que por isso que acho que isso tem que também ser usado para a gente levantar a cabeça e falar poxa tem gente que está no hospital no CTI está com vários problemas e a gente reclama a gente tem perna braço todo perfeito então acho que a gente tem que usar isso também para partir de nós para a gente conseguir continuar a vida eu acho que infelizmente seria bom se a gente não tivesse violência urbana mas a própria desigualdade social faz com que aconteça então a gente tem que tentar levar a vida mais light mais tranquila e pensar que a vida é curta que um é um sopro em qualquer momento nós podemos partir não está mais aqui então levar a vida de um modo que você aproveite o máximo possível tomar cuidado ficar mais ligado mas não deixar de viver por conta do medo de maneira nenhuma de maneira nenhuma muitas pessoas dizem e a gente vê até na imprensa as pessoas falando assim olha não pode não pode ficar dentro de casa tem que ir para a rua mas é mais fácil falar do que fazer porque na medida que a gente vê toda essa situação tendo filhos etc poder tocar a vida com normalidade como é que é isso para você? você não pode deixar de muito bem colocado pelo Renato de viver por causa do que está acontecendo atualmente porque vai acontecer agora daqui a pouco vai minimizar e vai vir outras coisas acontecer isso não pode te paralisar isso tem que ser você tem que extrair forças dos teus filhos da tua família do teu marido e continuar vivendo e saber que a vida ela é bela é preciosa e você tem que viver ela de forma que agrade a você de forma que agrade a sua família porque senão você vai acabar deixando de viver os sonhos que você tem por conta do medo que gera o medo gerou medo você tem medo do medo então você vai acabar deixando de viver os seus sonhos deixando de eu queria parar de fazer faculdade e eu tive uma professora que foi fundamental ela também tinha esse endemio do pânico e ela falava eu consigo você consegue então isso são bases fundamentais para a nossa vida a gente precisa continuar pois é por isso que a gente tem vocês hoje aqui para dizer para as pessoas olha a gente conseguiu e a gente não é melhor do que ninguém você também pode conseguir não se deixe aprisionar não se deixe abater inclusive se foi já alguém que foi vítima de violência você ampliou aí as questões de violência eu acho muito bacana isso e a gente vê que hoje as pessoas estão denunciando mais falando mais essas são formas mesmo da gente poder enfrentar situações de violência em termos de sistema público de saúde em termos do sistema como um todo quais são os mecanismos ou os pontos de ajuda nesse nesse perfil da violência de enfrentamento da violência urbana e do medo da violência o caos no SUS vamos falar de questões políticas mas também acho que é um outro agravante também eu sempre ouço muito reclamação inclusive quando me buscam no consultório particular pela dificuldade de encontrar a psicoterapia no caso trabalho também com terapia cognitivo comportamental e a dificuldade de encontrar isso dentro dos postos de saúde dentro das clínicas de família às vezes tem um atendimento grupal e diante dos dois casos que ouvimos aqui foram outros a necessidade de ter tratamento individualizado isso falta bastante nas instituições mas eu queria também deixar também como uma orientação as universidades todas as universidades onde existe o curso de psicologia com pessoas já que já se formaram existe o serviço de psicologia aplicada onde as pessoas podem recorrer a atendimento psicológico e nesse atendimento psicológico você paga uma taxa muito baixa de 5 10 reais é um valor simbólico e é uma oportunidade da pessoa poder fazer um acompanhamento quando não consegue no serviço público ou a pessoa não tem condições de arcar no particular eu acho importante frisar o que a gente estava falando anteriormente que a vida é bela mas viver é correr risco então a gente tem esse caráter de imprevisibilidade daquilo que eu não controlo mas dentro do que eu controlo é possível se enfrentar o filósofo Jean Poussard tem uma frase incrível ele diz o importante não é o que fizeram com você mas é o que você faz com o que fizeram com você então existe uma certa liberdade existe um certo grau de liberdade onde a nossa atuação a nossa capacidade de ação a nossa escolha interfere e é aí que a gente precisa repensar onde eu vou encontrar força inspiração para poder superar esses desafios essas adversidades muitas vezes a família vai ser super importante os amigos a fé e os profissionais de saúde os médicos os psicólogos que estão de portas abertas para poder ajudar as pessoas que passam por esses momentos difíceis é isso aí a gente aqui refletindo sobre essa questão do medo em função da violência urbana e vocês viram os relatos de pessoas que viveram situações dessa ordem também aqui dos nossos especialistas e a grande questão é essa mesmo é a gente não se deixar abater pelo que fazem com a gente mas a gente buscar os nossos mecanismos de lidar com aquilo que é feito então o que eu faço com o meu medo é mais importante e é por aí que a gente vai conseguir sair e busque força no Senhor Ele vai te ajudar Ele vai te dar condição de dentro de você e com a ajuda dele superar qualquer trauma que você possa ter vivenciado muitíssimo obrigada gente pela presença e participação e oportunidade de conversar com vocês aqui hoje tá bom obrigada você também que participou conosco e a gente termina o programa com prostrados no teu altar cantando pra gente paz sei que na hora toda angústia por sempre estarás do meu lado eu sempre posso sentir você aqui tu não me deixarás eu sempre estarás você você aqui mude tente mudar cabeça pra cima